A equipa feminina de ténis da Associação Académica de Coimbra sagrou-se campeã nacional universitária. As representantes da Universidade de Coimbra conquistaram o troféu com uma vitória de 2 a 1 frente à Universidade Nova de Lisboa. A académica foi representada por 8 atletas, 4 masculinos e 4 femininos. Primeiramente houve um treino de captação com os vários atletas da Universidade, tanto masculino como feminino, e a partir daí foram selecionados 4 jogadores de cada vertente e depois nas semanas a seguir até o Nacional no Porto houve treinos todas as semanas. Rita Braga, Marta Fernandes, Matilde Agra e Ana Pinto afirmam que esta foi uma prova onde superaram devido à dificuldade do sorteio. Quando saiu o quadro principal nós todas ficámos um bocado desmotivadas porque tínhamos calhado contra as campeãs em título, o Porto, mas depois quando fomos jogar contra elas e ganhámos ficámos, conseguimos, só falta mais um jogo e somos nós as campeãs. E depois contra a Nova, quando conseguimos ganhar, foi brutal a sensação. As atletas universitárias referiram que este era já um sonho antigo que se tornou agora realidade no Campeonato Nacional Universitário de Ténis por equipas realizado no Instituto Politécnico do Porto. Eu vim para Coimbra com o objetivo de ir ao Europeu e ser campeã nacional e ser a porada e agora isso que aconteceu, finalmente aconteceu, é completamente o sonho de tornar de realidade e é um orgulho representar Coimbra e representar Portugal na Hungria nos Jogos Europeus. As campeãs reforçam a ideia de que o desporto universitário exige uma elevada autodisciplina de forma a garantir o sucesso, não só desportivo, mas também escolar. Então eu falo por mim, acho que desde o início do meu percurso a nível desportivo, neste caso no ténis, não é fácil a conciliação dos estudos com a parte desportiva. No entanto, acho que tem que haver sem boa vontade, mas com um bocadinho da autodisciplina as coisas vão lá. Acho que quando o querer se sobrepõe muito a tudo o resto, as coisas acontecem e lá está. Acho que se calhar tenho que abdicar de algumas coisas que se não tivesse o ténis não abdicaria, mas são escolhas. Com a vitória obtida, as estudantes tornaram-se das primeiras universitárias a atingir o lugar mais alto do pódio na presente época e para além disso, asseguraram o lugar nos Jogos Europeus Universitários que se irão realizar em 2024 na Hungria.